E aí, galerinha da TalkToMe! Beleza? Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava morrendo de saudades de vir aqui e passar dicas, passar conteúdo bom e top pra vocês. E como eu tinha prometido lá no Canadá, nós vamos começar hoje a maratona de expressões idiomáticas. E eu vou explicar pra você como é que vai funcionar. A maratona vai funcionar da seguinte forma, toda segunda, quarta e sexta eu vou vir aqui e passar pra vocês algumas expressões idiomáticas que você vai conseguir colocar no seu dia a dia. Só que eu busquei categorizá-las, tá? De forma que você consiga usá-las em situações diferentes. Por exemplo, as de hoje eu vou ensinar vocês a como você se desculpa com alguém, como você pede desculpas quando fizer algo de errado em inglês, tá? E eu vou pedir pra vocês, sempre que terminar o vídeo, dá um pulinho lá no meu site, talktome.com.br, porque lá terão outros exemplos e também o áudio pra você ouvir e pra você praticar em casa as pronúncias das palavrinhas, as pronúncias das expressões. Beleza? E também, não esqueçam, eu não parei de postar vídeo sobre Canadá não, ainda tem muita coisa legal, dá pra vir aí Niagara Falls, dá pra vir muita coisa interessante, tá? Dessa temporada que eu passei lá no Canadá e também vou avisar vocês que pelo menos uma semana, tá? Durante o mês eu vou dedicar o canal aqui somente para intercâmbio. Mas isso aí é motivo para o outro vídeo. Bora lá então? Hoje eu vou passar pra vocês três expressões que você precisa saber na hora de você se desculpar com alguém. Bom, a primeira nós vamos usar com a palavrinha sorry, que significa, né, to be sorry, você vai usar pra você, quando você diz, eu sinto muito, tá? Então nós vamos fazer três variações com a palavrinha sorry. I'm sorry, I'm so sorry, I'm very sorry, e a última, I'm terribly sorry, eu sinto muito mesmo. Toda vez que você quiser dizer que você está muito sentido por ter feito algo de errado, você pode usar qualquer uma dessas três. I'm so sorry, I'm very sorry, I'm terribly sorry. Vamos supor que você chegou num determinado momento que você fez algo errado, mas você quer que a pessoa não fique brava com você. Acontece muito, né? Você, pô, fiz aquela, né, famosa cagadinha, e vai falar pra sua, pô, não fique brava comigo. Please, don't be mad at me. Please don't be mad at me. Por favor, não fique brava comigo. Já a terceira, é pra você que já é uma pessoa mais formal, uma pessoa que já consegue usar um vocabulário um pouquinho mais avançado, você vai dizer a seguinte frase. Please accept my sincerest apologies. Please accept my sincerest apologies. Por favor, aceite as minhas mais sinceras desculpas. Simples assim. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Agora eu quero que você vá lá no site, dá uma olhadinha lá nos outros exemplos que tem, e também ouça o áudio e pratique. E eu quero que vocês comentem nesse vídeo aqui, se você tem alguma dúvida, e também sugestões para as próximas expressões. Beleza? E também não esquece, hein, de ativar o sininho aqui dos stories, ativar o sininho aqui da timeline, que agora a Talk to Me vem, que vem pra arrebentar em 2019. Beleza? Um abraço, sempre bom estar com vocês, beijo, fui, e não esquece de mandar pra galerinha aí o aviãozinho. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.